Você está assistindo o programa Vocações aqui na sua TV Metrópole, canal 26. Lembrando que este programa também está em tempo real pela internet, basta você acessar o site tvmetrópole26.com.br. No programa de hoje estamos aí fazendo um especial, voltado especialmente para aquelas pessoas que gostam aí da área de arquitetura, decoração e design de interiores. E nós vamos continuar com estes profissionais, passando mais informações para vocês sobre esta área de atuação. A CIDADE NO BRASIL Qual a criatividade aqui? Como foi elaborar isso? Eu ouvi a Lia dizendo que tem umas paredes, como é que faz isso? Na verdade, eu acho que criatividade não tem muito como a gente explicar como é que vem. A gente não escolhe sentar e falar, hoje eu vou ser criativo, hoje eu vou criar, hoje vai dar tudo certo. É algo mais forte, é algo mais forte, é alguma inspiração, é algo que vem de dentro. Realmente aqui, todas as paredes, todos os painéis, toda a estrutura foi criada por nós, a única coisa que não é criação nossa, são algumas peças soltas, alguns móveis que a gente tem parceiros para isso, mas inclusive temos painéis que a gente está criando uma linha desses painéis, que são os painéis circulares, depois talvez vocês tenham a oportunidade de ver. São painéis que a gente desenvolveu através do uso de PVC pintado, cano, sobras de cano de PVC, filetados e pintados, montando uma grande escultura. Então, esse painel a gente nomeou de versatilhe, exatamente pela versatilidade de formas e tamanho que ele pode ter. E aqui ele está em grandes painéis, de 3,90m por 1,50m, que o espaço permite, mas de repente numa casa, numa parede, dentro de um apartamento, uma coisa que a gente não tenha tanto espaço e tanta altura, como a gente teve aqui no nosso ambiente da Casa Cor, esse material pode ser desenvolvido em tamanhos, formas e diferentes. Eras, não tem algo a acrescentar? É, por isso que o mundo da arquitetura e do design é infinito, né? Você começa a criar a partir do que você tem em massa, né? Nesse caso aqui na varanda, nós tínhamos simplesmente um corredor, né? E aí começamos a pensar a partir disso aqui, né? A partir desse corredor e também da arquitetura existente, né? Da casa mesmo, né? Então, foi a partir daí que nós criamos uma varanda com mais diversidade, onde você pudesse curtir um pouco do que o Ceará tem para oferecer para nós, que é o pôr do sol. Para que é melhor você participar de um pôr do sol numa varanda dessa e em seguida o projeto luminotécnico contemplar essa apreciação, né? Então, essa foi a ideia principal, foi realmente criar uma infinidade de coisas, um projeto, assim, versátil mesmo. É tanto que a Lia, como a Lia falou, dos painéis, que são os painéis que a gente criou, justamente para mostrar a personalidade do ambiente, né? E sem esquecer a questão do uso dos tubos de PVC. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. Quanto tempo foi a elaboração? Foi um mês, dois meses? Quanto tempo foi a varanda das luzes? Bom, na verdade não é nem a varanda das luzes. Quando se fala em casa cor, tudo é assim, entendeu? Parece que as coisas nascem mesmo de um estalar de dedos, porque o processo é completamente diferente de um processo, por exemplo, na casa do cliente. Sabe, assim, a gente não tem um tempo hábil muito grande, nem de elaboração de projeto e nem de execução de obra. Então, assim, o período total de começar, sonhar, planejar e obra é algo em torno de quatro meses, que é um tempo muito curto para tudo isso que a gente está vendo aqui. Mas é porque é uma amostra, né? Então, tudo a gente tem que se moldar ao que a gente tem. Se na amostra a gente tem esse limite, esse prazo tão curto, a gente também, nossos fornecedores também, a gente tem muito que agradecer, porque todos foram extremamente pontuais e comprometidos. Eu acho que tudo em resposta de um trabalho mútuo, entendeu? Como a gente, da mesma forma que a gente se empenhou, como que a gente se compromete, os nossos fornecedores também foram maravilhosos na varanda das luzes. Todos estão, assim, de parabéns. Porque a execução aqui foi, por incrível que pareça, mesmo com todos os contratempos que toda obra tem, a execução deu tudo certo. A equipe foi boa. Foi, a equipe foi muito boa. E fazer parte dessa equipe da Casa Cor, como é? Foi um convite? Vocês se inscrevem? Como é participar? É sempre um convite, né? A Neuma manda um convite pra gente, né? E a gente escolhe o ambiente que a gente mais se interessa. Nesse caso, desde 2011, que a gente vem namorando uma varanda. Mas, no caso da 2011, não deu pra fazer. Nós fizemos um spa. Então, assim, depois fizemos outras coisas, e aí veio, finalmente, a varanda. E é assim, a gente já queria fazer uma varanda desde o início, né? E aí veio essa ideia de transformar esse espaço numa varanda onde você possa, uma varanda de convivência mesmo, né? Agora eu quero saber, pro pessoal que tá aí em casa, assistindo, vendo o sucesso de vocês, essa coisa linda que ficou essa varanda. Tem alguma dica pro pessoal de casa? Bom, primeiramente, obrigada, né? Por todos os elogios e pela oportunidade. Mas a nossa dica, com relação à arquitetura, com relação à profissão, é quem quiser, quem gostar, segue. É um caminho longo, mas vale a pena. Eu me sinto hoje, apesar de jovem, extremamente realizada. E, assim, eu sei que eu nasci pra isso, porque eu não me vejo fazendo outra coisa, entendeu? Então, assim, pra mim foi uma realização pessoal, profissional, diária. Eu sinto essa realização diária. Então, a minha dica é essa, é correr atrás mesmo do que a gente gosta, do que satisfaz, do que faz bem. E você, Erasmo? Como toda profissão, eu acho que você tem que ir exatamente pra onde você gosta, pra onde você sonha, né? E você se dedicar, porque tudo exige um nível de conhecimento, um nível de busca, de pesquisa, enfim, né? Sou muito satisfeito com o que eu faço. Muito mesmo. Assim, cada dia que passa, eu busco mais, eu quero mais, eu me realizo mais com esse trabalho. Então, eu acho que tem que ser cada um que você quer mesmo. E se quiser vir pro lado do design, da arquitetura, venha, porque é gostoso. É bom, viu? Depois que você vê o trabalho saído do... Eu costumo dizer que a gente tem vários filhos, né? A gente não tem um filho só, tem vários filhos, porque quando você desenha, você cria, você desenvolve aquilo que sai do papel, pronto, nasceu aquele filho e aí, pronto, você começa a se apaixonar cada vez mais pelo seu trabalho. Então, essa é uma das dicas. Eu acho que é paixão mesmo, é o amor mesmo. A palavra amor é uma coisa que você tem que ter no seu dia a dia. Não tem... E o resultado sai belíssimo, né? Quando gosta do que faz, faz com amor, faz com carinho. E contatos? Quem gostou e apreciou o trabalho de vocês, como faz pra encontrar o escritório, ou ter algum contato pra vocês, alguma rede social? Pronto, o nosso escritório fica na Rua Costa Barros, número 915, Mezanino 2, sala 3. O telefone do escritório é o 3231-0027, e nós também temos o nosso site, que tem todos os contatos, é erasmopereira.liasampaio.com e nós temos o nosso site, Legenda Adriana Zanotto